Tome! Tome! Drobo! 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 Oh! Ih! A vaquinha, a vaquinha! É Anderson? É! Beleza? Tá jogando uma bolinha aí? Vai jogar, moço! Vamos lá, vamos lá! É Anderson! Vamos lá, vamos lá! Vou bater uma bolinha lá com vocês agora! Bora! Agora vai! Bora! Bora! Ele vai ser o capitão! Bora! Vamos brincar agora! Aê! Aê! Vai! Vai! Faz o gol! Aê guri! Aê! Aê! Vai! Aê! Vai! Aqui! 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 Aê! Vai guri! Aê! Aê! Vai! Pega ele! Vai! Aê! 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 Vem, mate. Vem, mate. Vem. Mate. Vem, mate. Ih, guri. Guri, joga, joga. Ih. Ah. Vai, guri. Vai. Ah, saiu. Ah, sim. O campeonato é do M. O campeonato é do M. O campeonato é do M. Aí, vai pegar a bola, pega a bola. Ah, boa, boa, boa. Aê. Que é isso, hein, goleiro? Vai, vai, sai. Vai, vai. Chuta, chuta no gol. Aê, goleiro. É dele, é dele, é dele. Aê. Vai, vai. Faz o gol, filho. Tô sua, vai. Boa. Vai, vai. Desiste não, desiste não. Boa, vai. Desiste não, vai. Aê. Vai, chutou no gol. Chuta no gol. Boa, foi boa. Boa, boa, foi boa. Vai lá, guri. Vai, faz seu nome. Aê, aí sim. Ó. Aê, guri. Aê, guri. Aê, guri. Boa, boa. Aê, desiste não, desiste não. Desiste não, desiste não. Vai, pega a bola, vai. Bora, cadê? Boa, goleiro, boa, goleiro. Aê, ó. Aê, ó. Uou, iiii. Quase, hein. Foi boa. Aê, rapaziadinha, a melhor coisa que tem, ó. É as criançadas, assim, de jeito aí, mãe. Vai lá, chuta lá. É, Anderson. Falou, hein. Falou, hein, gurizinho. Falou, hein.